Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira da oitava de Páscoa, dia 14 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Eu vi o Senhor. Estamos na semana que segue a Páscoa, e é chamada oitava de Páscoa. Por oito dias é sempre Páscoa, porque liturgicamente o dia de Páscoa dura oito dias. Assim, a Igreja nos ajuda a saborear com mais consciência a imensa alegria da Páscoa. Hoje vivemos isso através do testemunho de Maria Madalena, grande e apaixonada discípula de Jesus, que logo se torna missionária, apóstola dos apóstolos, como a chama São Tomás de Aquino, pela sua pessoal experiência com Jesus. Se a boca fala do que o coração está cheio, então não será difícil evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meditaremos hoje este belíssimo Evangelho, ajudados pelo nosso Papa São João Paulo II. Encontrar Cristo crucificado e ressuscitado, para sermos artífices da sua misericórdia. A sequência pascal retoma e relança o anúncio de esperança, que ecoou na solene vigília pascal. O Senhor da vida estava morto, mas agora, vivo, triunfa. Cristo triunfa sobre o mal e sobre a morte. Eis o brado de júbilo que rompe nestes dias no coração da igreja. Por conseguinte, a sua morte e a sua ressurreição constituem o fundamento da fé da igreja. As narrações evangélicas contam com riquezas de pormenores os encontros do Senhor ressuscitado com as mulheres que foram ao sepulcro e, em seguida, os encontros com os apóstolos. Sendo eles testemunhas oculares, serão precisamente eles que proclamam o primeiro evangelho da sua morte e ressurreição. Depois de Pentecostes, sem receio, afirmarão que em Jesus de Nazaré se cumpriram as escrituras relativas ao Messias prometido. A igreja depositária desse mistério universal de salvação o transmite de geração em geração aos homens e às mulheres de todos os tempos e lugares. Para que os cristãos possam cumprir plenamente este mandamento que lhes foi confiado, é indispensável que se encontrem pessoalmente como crucificado e ressuscitado e se deixem transformar pelo poder do seu amor. Quando isto acontece, a tristeza transforma-se em alegria. O receio cede o lugar ao fervor missionário. O evangelista João conta, por exemplo, o encontro comovedor do ressuscitado com Maria Madalena, que tendo ido de manhã cedo, encontra o sepulcro aberto e vazio. Ela receia que o corpo do Senhor tenha sido roubado e por isso chora desconsolada. De repente, aparece alguém que ela pensa ser o jardineiro, mas ele a chama pelo seu nome, Maria. Então, ela o reconhece como seu mestre Rabuni e vencendo imediatamente a tristeza e a desorientação, se apressa a levar com entusiasmo este anúncio aos onze. Vi o Senhor Cristo, minha esperança, ressuscitou. Com estas palavras, a sequência, a poesia da Páscoa, realça um aspecto do mistério pascal que a humanidade de hoje tem necessidade de compreender mais profundamente. Marcados por ameaças dominantes de violência e de morte, os homens estão em busca de alguém que lhes dê serenidade e segurança. Mas onde se pode encontrar paz, a não ser em Cristo, o inocente, que reconciliou os pecadores com o Pai? No Calvário, a misericórdia divina manifestou o seu rosto de amor e de perdão por todos. No cenáculo, depois da sua ressurreição, Jesus confiou aos apóstolos a tarefa de ser ministros desta misericórdia, fonte de reconciliação entre os homens. Santa Faustina Kovasca, na sua humildade, foi escolhida para anunciar esta mensagem de luz particularmente adequada para o mundo de hoje. É uma mensagem de esperança que convida a abandonar-se nas mãos do Senhor. Maria, mulher da esperança e mãe da misericórdia, nos obtenha a graça de encontrarmos pessoalmente o seu Filho, morto e ressuscitado. Faça com que sejamos construtores incansáveis da sua misericórdia e da sua paz. Com essas palavras se conclui a reflexão do nosso Papa São João Paulo II, que nos ajuda a entrar na profundidade desse trecho, que agora vamos ler de novo juntos. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer Mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito. Podemos nesse momento, irmãos, sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Música 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 Amém. 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocaremos em prática o quanto nos propomos hoje. Amém. 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 Rabuni. Paz e alegria a todos. Jesus, confio em ti. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Aqui estamos diante de Ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do Universo. Soberano entre as nações, a Ti rendemos todo louvor, são incontáveis os Teus feitos de amor, que alegria adorar-Te, nosso amado Rei Senhor, Jesus. Jesus, Filho de Deus, ressuscitado, que passou pela cruz, recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tudo que temos queremos Te dar, tudo que somos então derramar. Aos Teus pés, qual perfume, exalando o amor, que Suave se entrega. Oh, 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 oh. Perdemos nossa vida em Ti, e assim cantaremos pra sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo. A Ti a honra, a glória e o louvor. Santo, Santo, Santo. Mereces todo o nosso amor. Santo, Santo, Santo. Recebe nossa gratidão. Santo, 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 Santo. Ave, Deus, Santo. Ave, o doutor nossas vidas, tem adoração. E Santo, 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 Santo. Ave, o doutor Santo. Ave, o doutor Santo, 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 Santo. Ave, o doutor Santo, Senhor. O nosso louvor recebe o nosso hino de amor Santo, santo é o Senhor Santo, santo és Tu Senhor, santo, santo, santo